Fragos é que eu creio em mim Se me coboca tem que ele de nós e só com ti Cabo tese do problema de coisas que contem-se Nunca vou fugir e ficar em ton paladinho insistir Deixa respirar menina sem que ela que intrapide Fragos é que eu creio em mim 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 É bom menina, vou te que te entendi Minha cabeça curta mas nada compreendi Apoio é que eu falo muito tempo É meu amigo que eu tenho e que eu sou De repente um mensagem diferente E te falo de amor, se esquentem-me na mente E dá-me um calor, fogo a menina quente E que eu falo de dor, o que ela nunca promete Fragos é que eu adoro em mim Meio que sempre moro e choro E vou relaxar em outra fase que estou com o teu coração Nunca tem nada com o que faz Nunca creio nada com mim Meu coração é um Mico bom cá se ne revir Já tem momentos que inflava não me creio Mãe não conflava bom, não creio, mas já cresceu Fragos é que eu creio em mim, bem bem que se te riveu Sem o que eu mostraram De fazer nunca com o cheiro Eu vou checar, quem reclama Mico bom nas coisas que são na cama No chile mas não para Mico bom que tenha mamuflau monodana Mico bom que tenha mamuflau monodana Negois que me composa Nunca tem nada com o fãs Mas me fãs com o que é meu fãs Mico bom ter quem quer de nós Eu só couro de Cabo de casa em umaỡpa De coisas que eu comecei Nunca vi uma vitória que quero Então paro de resistir Deixa respirar minha filha Só que na cruz vai perder O frango sei que eu creio em mim Vou pôr mais problema do que tem na polícia de matemática Tô tigno mais te falar que nas relações tu tá ficando estática E sim, bota aí te consegui brocar Equador na Antártica Bota quando a playa mami é treinador mais estática Cone instrumentos e estragas a boca tocando Minha menstruação, mas na menopausa a boca tocando Vão botar vadão, dor na sua cabeça era machado Minha pão, um toner pra bem que espalhinha da manteiga que é pra passar Agora já me empares, bandeira branca Já que tem maneira de nos olhar só avançar Mas acerta a mão, minha culpada Tão ter mais amor que cupido A desbordiana é um frama, só tem que ser distribuído Um, dois, 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 três... Uh! 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 Eu acredito 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri